Abertura É santo e poderoso É espírito e verdade Forte e maravilhoso Eu creio em um Deus grande e fiel Operador de milagres Que faz o impossível Acontecer O Deus que eu creio É o alvo Bom dia todo de Deus Pai Senhor Jesus Tudo bem com vocês Muito bem graças a Deus É exatamente Seis horas da manhã É tudo para mim Minha filha Cinco horas da manhã Ele acordou cinco horas Eu acordo um pouco mais Mais tarde Começando mais um vídeo Pro canal Como eu havia prometido Para vocês Vou fazer o esforço De fazer um vídeo aí Um pouco diferente dos demais Que eu não sei Faz no dia a dia Hoje é o meu primeiro dia de reciclagem Então eu vou Antes de sair para a reciclagem Vou levar minha filha do ônibus Para a escola Enfrentar o frio aí Eu costumo levar ela de moto Ou melhor de carro E hoje a gente vai ter que ir de moto Vou deixar ela na escola E da escola Seguir para a academia Vou ver a reciclagem Então se ele me tomar um café Que eu não sei isso Enquanto eu e ela estamos tomando café A minha esposa e a Laura Não estão indo Estou falando baixinho Para não acordar Para não fazer barulho não O Deus que eu rei É o alfa e o ômega Eu espero que vocês estejam acompanhando o ruido Aquele cara de tomar um café Agora Então bom dia aí, nega Duma um café aí Tô comendo um pouco Tchau 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 Até que enfim pessoal Chegando aqui na academia Estacionei minha moto aqui do lado Minha moto está aqui no meio de Dezenas Pus ela aqui ó Próximo da academia Pessoal A gente está indo fazer A educação física Está indo eu, os alunos A professora Está aqui na frente Ó Estamos aqui próximo da estação da luz Olha o trânsito São dez e meia da manhã Olha o trânsito pessoal Isso é o centro de São Paulo Isso é o centro de São Paulo A quantidade de alunos aí Tudo vigilante A maioria São como eu não faço educação física Aí dá uma caminhadinha Já começa a suar Alguns já começam a passar mal É É É É Quero que você me diga Se conhece outro salvador Igual a Jesus Igual a Jesus Tão sofrido e humilhando Traído e maltratado Sem merecer Mesmo não sendo culpado Carregou os nossos fados Fui torturando Até morrer Espero que não seja mais tão longe não Que eu já estou cansado de descaminhar Dá um dia gostoso aqui Um sol abençoado E sol lindo Diga Quem tem poder para nos perdoar É Libertar O cativo e oprimido O pobre necessitado Desenganado Que faz o cego enxergar O homem voltar a andar E o morto ressuscitar E o morto ressuscitar O que transforma o coração Quebra laço de maldição É o caminho, é a salvação É o caminho, é a salvação Não é Maria ou José Papa Budo Malmé A gente vai começar agora Fazer a tal educação física A gente vai começar agora Tchau Eu quero que você me diga Se conhece outro salvador Igual a Jesus Tão sofrido e humilhado Traidio e maltratado Sem merecer Muitos que não conhecem São Paulo, não conhecem o centro Às vezes comentam que São Paulo não tem árvores Mas tem pessoal Aquela avenida ali, que está passando ali do lado Dá acesso à estação da luz Se você seguir por ali, vai chegar na estação da luz que está aqui atrás Então vocês observam Olha o tamanho das árvores aqui pessoal Então só para quem fala aqui Aqui no centro de São Paulo Porque aqui é praticamente o centro Só para quem fala que aqui não tem árvore Não é arborizado Quem fala é porque não conhece Olha a grossura do tronco dessas árvores E eu estava Pensando pessoal, que esta grama que vocês estão vendo aqui em frente Eu estava imaginando que era uma grama de verdade Aí eu comecei a caminhar em cima dela Aí eu falei, uai, não é de verdade esta grama Aí os amigos ali falaram que é uma grama sintética Tá pessoal Fica legal né Pelo menos não precisa cortar né Não precisa regrar Ou regar né Regar né pessoal Molhar né Vocês entenderam a minha linguagem Não precisa molhar né É só fazer limpeza né Com aspirador Com a vassoura, sei lá Né família Gostei hein Gostei Para quem quiser Quem gosta de acampar como eu né Tem um Tem um banco aqui ó Quer dizer, um tronco Fizeram uma espécie de banco Legal hein E eu estou cansado Quando eu estava correndo ali Né Fazendo a tal educação física Mas imagina Vocês imaginam o Rosseiris Com essa barriga dele Fazendo educação física né pessoal Só para os outros dar risada né Imagina eu correndo Eu fazendo Eu dando pulo Pirueta Imagina pessoal Só para os outros dar risada Mas está valendo né pessoal A gente tem que obedecer as normas da empresa né É ou não é Então é isso aí Um ótimo dia para vocês aí Bom almoço para quem não almoçou Agora a gente está no inter Deu uma paradinha aqui E a gente vai almoçar Pessoal agora a gente está no horário de Intervalo de almoço E a gente vai procurar Um local para almoçar Todo esse pessoal que vocês estão vendo aqui Em frente Caminhando pela calçada aqui E vai à procura De restaurante aqui E são dois restaurantes É o Bar do Carlão E a famosa Baiana Eu vou almoçar no Bar do Carlão Se não estiver muito lotado É muito cheio Geralmente está Lotado Mas fazer o que né Procurar um Esperar um espaçozinho aqui Liberar uma vaguinha E esperar a minha vez Pessoal agora chegou Chegou a boa hora Hoje eu vou Querer picadinho Olha que bonito Picadinho Uma carninha com batata Um arrozinho O feijão E uma saladinha Para ajudar na digestão Vamos lá Vocês estão servindo aí Povo de Deus Almoçar com O cremão roceíris Olha que carne bonita Eu vou provar Carne Gosto muito de carne Olha que bonito Vamos almoçar com o monroceíris aí Muito bom Muito bom Aquela hora que o irmão roceíris gosta também O cafezinho após o almoço Alguém aceita aí um cafezinho após o almoço? Para ajudar na digestão Né meus irmãos? É bom demais Está um dia gostoso aqui No centro Eu estou próximo aqui A estação da luz Não está frio Igual está em Cajamar Aqui está mais quente Isso aí pessoal Saindo agora aqui Pegando agora a avenida do estado A caminho de Cajamar Se Deus assim permitir Sempre com Deus no comando Irmão Levante a cabeça Esqueça Pare De se lamentar Esqueça Estes problemas Entrega para Deus Próximo ao pico do Jaraguá Está aqui na minha frente Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Meus irmãos Do simples vídeo que eu fiz Tentando mostrar alguma coisa da academia Tentei mostrar o máximo Só que eles não permitiram Os instrutores não permitiram Eu mostrar Então Sem Sem problema né Vamos obedecer As normas de segurança Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Estejam comentando aí E outra coisa que eu vou perguntar Para vocês meus irmãos Se vocês quiserem que eu poste Vídeos simples assim como este Durante esses dias que eu estou na academia Na reciclagem Estejam comentando aí Por gentileza Porque aí eu postarei Tá Eu só não Só não prometo de postar Voz e violão Mas Vídeos simples como este aqui Se vocês falarem Irmão pode postar Eu prometo de postar Tá ok Combinado Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Estejam comentando aí Aqueles que não estão inscritos Estejam se inscrevendo Tá Meus irmãos Compartilhando o meu vídeo aí Se vocês gostaram Se não Deixa Como está Tá bom meus irmãos Eu ia finalizar em casa Mas quando chegar em casa Já está escuro Tá ok Nem sei se vocês estão encerrando A minha face Então é isso aí Que Deus abençoe a vida de todos vocês E até o próximo vídeo Se Deus assim permitir Desculpem Desculpem o barulho aí Tá meus irmãos Vou finalizar mostrando O pico de Jaraguá lá na frente E aí E aí E aí E aí E aí Música